Rapaz, eu estou no anacê, rapaz, quantas vezes eu subi aqui em cima, olha a altura do barranca dessa rua Maria Moreira, que legal cara, olha, a máquina, eita, olha, olha, legal, ué, então, rapaz, a máquina não passou não, a máquina não passou não, cara, a máquina está tirando nada aqui, olha, está de lana para cima, cara,